O que é isso? É uma bexiga, vira um carrinho de corrida de canudinho de bexiga. Ah não, gente. Imagina uma competição disso? Vamos testar. Tcharam! Eu tive uma ideia mais legal, que é fazer uma competição entre refrigerantes. A gente vai testar com esse refrigerante preto, com esse refrigerante laranja e com esse refrigerante verde, que eu também não vou falar o nome. Patrocine a gente. Cara, meu dinheiro hoje, viu? Como eu não sou maluco de tomar tudo isso aqui de refrigerante, porque a gente vai precisar de quatro rodas pra três carrinhos, e eu vou chamar os amigos aqui que estão fazendo reforma aqui embaixo e vou oferecer pra eles. Vamos colocar no copo direto, né? Que papelão, hein? Eu sou a pessoa mais fraca desse planeta. Temos uma rodinha. A gente já fez publi pro verde. Poxa, verde, bora fazer publis. A gente gosta de você. Refrigerante verde. Pior que as tampas são de outra cor, né? Refrigerante laranja. E a vontade que eu tô de tomar esse negócio. E o refrigerante preto. Bora lá entregar pros amigos. Parece gincana do Gugu. Opa! Opa! Beleza? Só pegar os refri aí. Beleza, querido. Valeu. Bora, bora fazer o negócio. Pegue dois palitinhos de churrasco e quebre no mesmo tamanho. Não tem tamanho exato. Mesmo tamanho. A gente vai pegar um canudinho. Primeiro eu vou ver o tamanho do canudinho, que tem que ser desse tamanho aqui, o canudinho, mais ou menos. Então os canudinhos já estão prontos. Criançada, vai ter que chamar os pais pra fazer isso aqui, hein? Porque vai ter que fazer fura. Gente, isso aqui não é tão simples assim não, hein? Consegui! Você coloca no meio da tampa assim e gira, gira, gira. Tem que ser bem no meio, hein, galera? Encaixou. Mas a gente precisa colocar um canudinho aqui no meio. E aí que entram os nossos canudinhos que a gente cortou. Bota aqui no meio e bota aqui. Essa é a base do nosso carrinho, ó. Tá vendo que gira, ó? Esse é o rolamento do carro. Agora a gente só tem que fazer isso 300 vezes mais. Saca-rolha acabou sendo bem útil pra abrir o buraco aqui, ó. Pra fazer esse buraco maior. Saca-rolha foi bom. A base do primeiro carrinho tá pronta. Agora falta fazer o chassi. É chassi? É um canudinho que vai ficar aqui, assim, ó. Eu tô usando um canudinho de papel. Na ponta desse negócio a gente vai prender uma bexiga. Ele usa uma dessas liguinhas bem pequenininhas. Então puxa a bexiga. Tá vendo assim, ó? Aí a gente vai dar várias voltas. Como se estivesse prendendo o cabelo aqui, ó. Fazendo um rabo de cavalo. Duas ligas lá. Não precisa dar muito mais do que isso aí, não. Aí a gente pode colar aqui com cola quente. Que é o que no vídeo ele faz. Só que ele usa canudo de plástico. Ou usar fita adesiva. Então vamos com cola quente. Nossa, ficou muito torto. Desculpa refrigerante laranja, mas é o que eu consegui fazer. Testar rapidamente. Que velocidade é essa? Fica atracional. Que frustrante. Coloquei mais uma liguinha. Vamos ver se faz diferença. Fora esse cano! Tô triste. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Agora com um canudo de plástico. E bora ver se funciona. Eita aqui! E esse canudinho é aquele que tem, ó. Esse negocinho aqui. Aí dá pra até levantar e fazer um estilo. Bora ver se resolveu. Demais! Outra vida! Tamo aqui com os nossos três carrinhos. E vamos à disputa pra ver quem que vai ganhar. A gente tá com duas câmeras. Uma aqui com os meus participantes. E também tamo aqui, ó. Com uma câmera aqui na chegada pra mostrar no terror. Todo mundo é um lugar. Vem sair na frente não, seu Vinícius. É três, é dois, é um. É já! Nossa! O vídeo tá muito louco! O teu deu uma volta ao mundo. A gente vai fazer melhor de três. Três, dois, um. Tá! Mano! Você mexeu? Injustiça! Vamos fazer uma bexiga flutuante pra entender as crianças. Cola quente. Enche a bexiga. Encaixa a bexiga. Que legal! Vamos testar. Pega a sua coleção de CD falso. Pega a sua coleção de CD e bora fazer esse negócio, hein? Alanis Morissette Acústico MTV. Aqui a tampa de um detergente. Tampinha! Cola aqui. Se der certo comigo, dá certo com todo mundo, hein? Porque eu sou desajeitado. E a gente cola aqui. Ó, parece a nave da Xuxa. Fica um espaço com ar aqui. Eu tenho medo de bexiga, sabia, gente? Aí é só encaixar a bexiga. Quase uma gincana do gugu. Fazer aquele negócio que tem no Playland. Você fica fazendo assim. Oh, não! Ah! Aqui é uma galinha, a gente faz barulho. Faz um furinho no copinho, amarra o palito de dente e puxa o cordãozinho. Vamos testar. Vamos começar fazendo o desenho de uma galinha. Vou fazer do meu jeito, vocês não julguem. Agora eu vou recortar. Coloquei uma folha atrás pra gente recortar duas folhas do mesmo tamanho, né? Eu vou fazer um olhinho. Ele faz a asa. Essa é minha galinha. Vai chamar Gertrudes. Eu vou fazer um furo bem fininho, assim, com esse prego aqui. Eu vou usar uma linha. Então, bora lá. A gente pega aqui o nosso alicatinho, assim. E aí a gente vai botar na velinha, esquentar aqui e fazer o furinho aqui. Tá aqui, meninas. Aí a gente tem que ver o tamanho do palito de dente aqui dentro, ó. Ele quebra no meio. Vou ver se cabe aqui dentro. Tem que caber aqui dentro, assim. O problema agora é dar nó. Com vocês, Binão. Olá. E ele é o bom pra dar nó. Enquanto isso, eu vou pintar o bico dessa galinha. Olha lá. Obrigado, Binão. Aí tá aqui, ó. Temos aqui o palitinho com o nó. Vamos lá. Vamos fazer aí um esforço. Mais três minutos tentando. Já tá encaixado aqui, ó. É, acho que o fio não dá certo, não, pessoal. Peguei um prego mais grosso pra fazer um furo maior. Barbante. Aí a gente amarra. Dois nós. A gente puxa e tá aqui. Cola branca, pessoal. Eu vou primeiro passar a cola aqui na parte de trás. Aí eu acho que elas têm que se encontrar no meio, né? Rabinho com rabinho. Biquinho com biquinho. Enquanto seca, eu prendi uma miçanguinha de balinha aqui na pontinha. Ô, Gertrude, você tá com fome? Eu adorei. Pode fazer, pessoal. É muito legal, é muito divertido e é fácil de fazer, né? Ou quase. Tá bom, Gertrude. É fácil. Eu acho, né? Vamos testar. Como não falou nada, eu tô indo aqui no meu axômetro. O meu ficou super curto. Vai ser assim. Oi, gatinho. Vamos lá. Ó. Viu? Funcionou. Gostei. Bora lá. Uau. Só que ele é meio kamikaze. Ah, foi bonitinho. Pega lá. Florzinha. Nem ligou, né? Uma nota fiscal dobrou. Tá fazendo a nota fiscal tocar com o disco? Vamos testar. Temos aqui um fidget spinner. Gente, isso aqui vicia mesmo, tá? Eu ando estressado e eu tenho brincado com isso aqui e me acalmo. Então, enfim, usa esse negocinho aqui. Cupons fiscais. Com certeza não podia ser o outro. Disco da Xuxa. Hilarie, gente. Já começamos com o Hilarie. Então é um grande hit. Dança da Xuxa, também um grande. Abecedário da Xuxa. Só tem hits aqui. Arco-íris. Colocar o lado B mesmo. Ele apoia o disco aqui em cima. E gira. Mas, gente, que disco é esse? Olha esse disco aqui, gente. Dá uma olhada ao tamanho do buraco. O disco, ele tem esse buraquinho pequeno aqui, ó. Pelo menos os discos da minha época. Pessoal, eu vou ter que estragar um disco da Xuxa. Tudo pelo bem da ciência aqui. Fica dupla paz. Eu vou colar em cima e vamos ver o que acontece. Agora vai, né? Eu acho que é mais fácil eu girar. Não é a bolinha que gira. Eu vou ter que girar esse mecanismo aqui. Ih, gente, que difícil. Já lasquei o disco aqui, ó. Peguei aqui fita crepe. Eu vou fazer umas bolinhas. Vamos ver se grusa. Então tá aqui. Agora não gira, porque eu sou burro. Vou colocar a fita dupla face na mesa. Depois, pra tirar essa fita dupla face, não sei como é que vai fazer, mas isso aí é pro Dario do Futuro. Será que gruda? Vamos lá pra fiscal. Dobra no meio. Assim. Então bora lá. Eu ouço alguma coisa, mas tá muito ruim. Eu fui ludibriado. É fake news esse negócio. Eu caí que nem um patinho. Essa é de papel, ó. Pra não dar certo. Essa aqui é plastificada. Papel tá melhor. Eu arrepiei, gente. Tô aqui no Rio de Janeiro de Deus, não. Quero citar do ao contrário a música. Parece que tá lá do contrário. Mas o disco da Xuxa não ouve o contrário? Verdade. Nem sabe das coisas. Vamos girar o contrário. Não dá pra entender nada. Temos mais notas fiscais aqui. Tá dando pra ouvir, tá dando pra ouvir. Gente, eu invoquei um capeta na casa de vocês. Desculpa, era só minha experiência. Tá certo, né, pessoal? É divertido. Muita gente pediu pra eu repetir esse experimento porque falava que eu girei do lado errado. Então agora eu vou girar do lado certo. Tá girando no sentido da agulha aqui, ó. Deu super certo. Tem que deixar essa pontinha bem fina. Tipo, numa agulha mesmo. Gira do lado contrário do que eu tinha feito. Eu tava girando o lado errado total, pessoal. Pera, aí é muito legal. Não, é muito mais legal. Ah, é muito legal. Podia ficar aqui o dia inteiro. Agora vamos precisar de uma garrafa pet e em sua boca um balão. Quando colocamos na água quente, o ar de dentro da garrafa expande, enchendo o balão. Já na água fria, acontece o contrário. Bora colocar a bexiga. Água fria. A água tá gelada, tá gelada. Não precisa nem botar gelada. E aqui eu vou colocar a água quente. Ele tá ensinando aqui como é que faz pra esvaziar a garrafa da forma mais rápida. Primeiro ele faz do modo normal. Ah lá, 15 segundos. A outra forma é você girando a garrafa, né? Faz tipo um huracão. Demorou 8 segundos. E aí o outro método... Gente, 4 segundos. Vamos testar. Prendi com o elástico aqui. Eu não tenho aquele que dobra. Não achei pra vender. Previste de papel, né, pessoal? Olha o que tem aqui. Modo é tudo. Modo é tudo. Desafio do Bikman. Eu amo. Eu te desafio, Lester, a, com um cabo de desentupidor, furar este lenço de papel. Nossa, o que aconteceu? Vamos testar. Muitas pessoas falaram pra gente testar dicas do Bikman, porque falam que a gente é parecido com ele. Inclusive falam que o Vini parece o Lester. O que vocês acham? Eu acho que sim. Então, bora lá. Lester. Vini, fala oi pra galera. Olá. Ele vai fazer também o teste comigo hoje, hein? Então, bora lá, Bikman. Vamos ver se você está falando a verdade. A minha infância depende desse vídeo, hein? Pra começar, pessoal, eu peguei aqui um rolo de papel toalha. Inclusive, vou testar com papel toalha primeiro, porque eu tô desconfiando que o lenço não vai funcionar. Ele fala pra usar um lenço, mas o lenço que ele tem é maior. Pelo vídeo, você vê que vem até aqui. Eu vou marcar 15 centímetros com o lápis, porque ele fala que tem que colocar sal até 15 centímetros. É tipo até aqui de sal. É bastante. Papel. Aí fecha assim, né? Pega uma liguinha, um elástico, uma borrachinha de escritório, e segura. Desse jeito assim. Até aqui tem segredo, certo? A explicação científica pra que isso aqui possa dar certo é que as partículas do sal, elas são separadinhas, né? Você dá pra ver que elas são soltinhas. E aí, quando a gente coloca a pressão do cabo, elas ficam super juntinhas, super juntinhas, super juntinhas. Aí a energia resultante desse processo faz com que evite que estoure o papel aqui. Mas, enfim, tem uma questão científica aí em relação com pressão e energia que eu não vou saber explicar, pessoal, mas é isso. Bora colocar sal 15 centímetros. Eu preciso do funil, né? Lógico. A pessoa me traz o funil, eu não uso o funil. Bora lá, usem um funil. 15 centímetros, 15 centímetros. Ele fala pra usar um cabo de desentupidor, mas no caso a gente não tem, ele falou que pode usar cabo de vassoura de rodo. Vinícius. Quem é Vinícius? Conhecido também como Lester. Que rato feio. Exatamente. Ele é bonito, bonito, né, gente? Não é um ratinho. Então tá, eu vou começar primeiro, mas o Vini é mais forte que eu. Então, se eu conseguir, o Vini com certeza consegue. Agora, se eu não conseguir, o Vini pode conseguir ainda. Então, vamos lá. É só colocar o cabo aqui, que eu segurei. Nossa. Macetei. Vai lá, Vini, sua vez. Vini, Vini. Vai, Vini, cadê essa força, Vini? Vai, Vini. Tá amassando tudo, o papel não tá fazendo nem cócega. Vai, Vini, vai! Dá, não. Não vai? Não, nem mexe aqui embaixo. Por isso que eu não faço academia. Vou fazer academia e não consegui rasgar um papel. Não funciona com papel na toalha. Aí, eu vou testar agora com o lenço, que o lenço é bem fininho. Uma folha só. Ó, a folha é aquela que você rasga assim, ó. Então, pera, vamos tentar hard core. Porque o lenço, ele tem duas camadas, né? Esse negócio vai cair no chão, eu vou ter que varrer tudinho. Aqui, ó. Ele é quase transparente, tem um furinho só ali. Método hard core. Salzinho lá dentro. Fez até uma almofadinha aqui embaixo, pessoal, para o peso, ó. Que rufa os tambores. Vai! Gente, vocês viram uma folhinha? Um pedaço da folha de lenço. Ó, os dedos, ó os dedos dele, ó, fazendo força aqui, ó. Não tá fazendo força, né? Não dá. Não dá? Deixa eu tentar também. Vire mais forte aqui, mas vou tentar também. Espada! Gente, não vai mesmo. Parabéns, Bic, não vai. E depois os cientistas vão falar nos comentários porque que não funciona. Vamos testar. Para fazer essa experiência, eu peguei duas maçãzinhas, uma verde e uma vermelha. Tá difícil achar canudinho de papel. Achei esse fininho e o mais fininho ainda, que é de plástico. Enfim, esse aqui eu não vou testar. A explicação que ele dá é que quando você coloca o dedo, você cria a pressão do ar. Então não fica só o papel empurrando a maçã. Faz com que o ar também pressione a maçã pra dentro. Então isso potencializa o impacto. E vamos ver se funciona do jeito errado. Sem precisar botar o dedo. Vamos agora com o dedo. É, funcionou dos dois jeitos. Tem um uso extra que ele cita, que é nos copinhos de Gobletique, que tem um plástico muito duro. Quando você coloca o dedo, estoura mais fácil. Será que eu teste? Vamos aprender a fazer a embalagem a vácuo sem usar máquina. A gente vai envolver duas técnicas. O vácuo, que ajuda a manter os nutrientes do alimento por mais tempo. E o branqueamento, que mantém as cores e os nutrientes do alimento. Então você separa uma bacia com água e gelo logo depois de cozinhar o seu legumezinho. Saquinho tipo zip. Espalha direitinho no saquinho. Coloca ele dentro dessa bacia com água. E aí você vai tirando o ar que tem dentro da embalagem. Só cuidado pra não entrar água. Deixa aqui bem rente, aqui no limite da água. E vem fechando. E foi. Mas se você só tem um canudinho, fecha o lacre até onde começa o canudinho. Puxa o ar. Também funciona. Quer aprender a fazer uma balança com material reciclável? Olha, que legal a ideia. Esse tutorial a gente vai fazer juntos. Vamos testar? A gente vai fazer o nosso êmbolo, aquela coisa que boia dentro. Vamos precisar de duas garrafinhas de dois litros. Aí uma a gente vai cortar só a bundinha e outra a gente vai cortar o corpinho. Agora é só juntar essas partes e fechar com fita. Pra base a gente vai usar uma garrafa pet de dois litros e meio e tirar a parte de cima. Olha lá gente, tá vendo? Eu vou colocar corante aqui e aí a gente tem que fazer esse êmbolo aqui flutuar. A gente quer que afunde e a água suba até aqui em cima. De um lado a gente marcou o nível da água e do outro a gente fez a marcação zero. Vai pegar uma coisa de um quilo. Quando a gente colocar um quilo aqui, o referencial de um quilo vai subir aqui. E a gente vai fazer a marcação e isso vai fazer a referência da nossa balança. Dividir esse espaço aqui em dez. Este pacotinho aqui tem exatos 500 gramas aqui. Olá galera! Exato, cravado! Inclusive a gente testou com o celular, deu cerca de 250 gramas. E na balança digital deu 230 gramas. Muito legal. Faz aí e depois me conta qual foi a nota que você tirou na aula de ciências, hein? Quero saber. Com a garrafa pet. Colocou chia no ovo. Tem um papel amarrado ali. Tá podando o cabelo. Eu não sei se eu vou deixar esse tempo todo não, gente. Vamos ver se pelo menos funciona desse jeito. Vamos testar? Olha só, pessoal. Essa receitinha aí, essa experiência, ela demanda muitos dias. Só que no caso a gente já fez. E o resultado a gente vai mostrar no final desse vídeo. Não tem parte dois. Primeira coisa, fazer uma carinha. Eu fiz uma velhinha. Papel toalha. Vou testar com uma folha só. É um triângulo assim, tá vendo? Diferente. Com a pontinha desse jeito. Tem que abraçar aqui o ovinho. Que bonitinho! Tem que torcer aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui tem a clara e a gema junto. Mas você pode tirar e fazer um do outro jeito que a gente possa depois dar muito mais trabalho. A nossa bonequinha a gente vai separar. E vamos preparar aqui a nossa chia. Que é a semente onde vai crescer o cabelo da nossa bonequinha. Ela é pegajosa, né, gente? Então ela vai grudar direitinho no papel. Três colheres de chia. E agora vai colocar uns dois dedinhos de água aqui. Dá uma misturadinha. A gente vai esperar mais ou menos uns dez minutinhos aqui pra virar uma geleca. Passou aqui uns dez minutinhos. E é só hidratar aqui o ovo. Pra grudar a chia melhor. Antes de colocar a chia, a gente precisa fazer o suporte onde vai ficar. Uma garrafinha de isotônico. Você vai tirar essa parte aqui de cima. Tirar aqui a parte de baixo e encaixar. Crianças, não façam isso. Peçam a ajuda de um adulto. Desse jeitinho aqui. E você vai encaixar, ó. Ah! Calma aí. Que difícil encaixar esse negócio, ó. Vou cortar mais. Ah! Foi! Depois de muita luta, consegui. Aí colocamos água aqui, ó. Esse papel tem que chegar até onde a água pega. Não chega! Tem que estar com duas folhas, hein? Vamos ver se rola. Aí aumenta o cabelo dela. Duas folhas vai melhor. Passava disso aqui, ó. Aí a gente coloca aqui dentro. Ai, que bonitinha! É a dona Cleide. Vamos passar a aguinha agora na dona Cleide. Eu tinha borrifado água antes de encaixar aqui. Foi todo esse processo. E não deu muito certo, não. Melhor você encaixar e molha aqui a cabeceira da dona Cleide depois. Aí a gente vem colocando a geleca, gente. A chia, ela vai manter os nutrientes dela hidratados. Só chupando a aguinha aqui já é o suficiente pra ela brotar. A chia realmente fica presa, olha só. Mas dona Cleide vai demorar 7 a 15 dias pra gente ver o resultado. E até 60 dias pra morrer. A gente já começou essa experiência 13 dias atrás. Numa boneca a gente esvaziou o ovo. E no outro boneca a gente deixou o conteúdo lá dentro do ovo. Olha só como é que foi o dia a dia do resultado disso aí. Tá simpática, vai, gente. 5 dias, olha isso. 5 dias. Até os ovos tem mais cabelo que eu. Planta encheu na minha cabeça. Esse aqui tá vazio dentro. E esse daqui tem várias gemas que estão lá dentro. Tem que for mais água, né? Tem, tem que for mais água. Sexto dia, tava assim, ó. Eu virei pra cá porque o cabelo tá indo pro lado. Eu quero que ele venha pro outro lado aqui. O sol tá aqui, ó, gente. Mas olha que belezinha. Elas estão puxas. Foi o fim de semana e ninguém pôs água porque ninguém estava aqui, né? Então vamos ver se elas dão uma revivadinha da manhã, se a gente pôs água, né? Clarissa colocou água ontem e aí elas nasceram de novo. Essa aqui, ó, que tem o ovinho, ó. Ela tá mais cabisbaixa que essa. Certo que tem diferença? Olha só, depois de 13 dias, esse é o resultado da dona Cleide com ovo dentro. Eu não sei se pode comer. Se não pode, comer. E essa aqui é a dona Cleide sem ovo dentro. Essa aqui rolou toda uma operação, olha só. O resultado foi igualzinho. Eu achei que o resultado ficou bom, sabe? Ainda bem que esse é o vazio. Olha só, a carinha dela até some, gente. Aí tem que cortar, né? Então vamos só cortar pra finalizar o vídeo? Eu dou nota 10. Dá trabalho, né, gente? Mas o resultado é bem legal. Funciona. Olha esse truque que legal pra quando o molho tá acabando. Normalmente a gente vira ele ao contrário e dá porrada, certo? Ao invés de fazer dessa forma, você vai pegar um saquinho e vai colocar ele ao contrário aqui, ó. E agora é só você girar. Isso aqui é física pura, gente. Não precisa girar muito, não. O molho vem todo aqui pra baixo e você não precisa fazer força e nem dar porrada em nada. É claro que esse ketchup é só você guardar ele ao contrário na geladeira. Mas não é todo frasco que você consegue virar ao contrário na geladeira. E essa dica funciona com qualquer um.